Eleição, o senhor é o líder das pesquisas hoje no Brasil, considerando que o ex-presidente Lula está preso e já afetado pela ficha limpa, não pode concorrer. E tem aí uma série de candidatos, são muitos, são quase 20 candidatos nessa campanha eleitoral, meio que embolados lá atrás, com mais ou menos a mesma quantidade de votos, com menos de 10% dos votos. Quem que o senhor acha que pode desembolar desse grupo aí para enfrentar o senhor em um eventual segundo turno na campanha? Estou vendo aqui que vocês têm uma certa experiência em política. Se um outro deputado, outro candidato qualquer, tivesse em torno de 20%, você imaginou a quantidade de partidos que estariam buscando esse candidato para fazer acordos para o futuro? Por que ninguém me procura? Por quê? Porque eu não faço acordo do tipo que eles querem, escondidinho. Eu faço aqui, ao vivo eu faço. Quer qualquer líder partidário, quer sentar aqui e discutir ao vivo, quer me apoiar porque eu vou ter tempo de televisão, por tabela o fundo partidário ajuda e o compromisso é esse, eu topo fechar com eles. Mas da forma como acontece, vocês têm alguma experiência. Eu estou 27 anos dentro da Câmara dos Deputados, com todo respeito, eu conheço quase tudo lá dentro. Uns acordos são outros. É o repartimento dos cargos públicos, ministérios, bancos oficiais e estatais, que vocês sabem onde vai chegar. Ineficiência do Estado, está aí, falência do Estado e corrupção. Isso eu não quero. Eu pretendo, caso chegue lá, ter independência. Quer ver, alguém sabe aqui quem é o ministro da Ciência e Tecnologia? Mas não é de medo para você. Quando me perguntaram há dois meses, eu também não sabia, como deputado federal. Ele, não quero falar o nome dele aqui, mas é uma pessoa que, com todo respeito, pode fazer um bom trabalho em outra área. Na Ciência e Tecnologia, não. Porque ele não sabe a diferença de gravidez para a lei da gravidade. Em consequência, o ministério importantíssimo, que vai buscar inovação, pesquisa, desenvolvimento, está jogado na mão de um partido político, cujo objetivo é fazer o quê? Que aqueles 30, 40 deputados daquele partido, que indicou esse cidadão para o Ministério da Ciência e Tecnologia, tenham boa vida dentro do ministério. Se levam licitações para lá, para cá, se empregue gente dentro do ministério. Não se vá a lugar nenhum.